Como é que é pessoal? Tudo bem com Bosco? Como eu sei que vocês gostaram do último unboxing que nós gravámos, houve uma empresa que nos mandou mais uma máquina para gravarmos outro unboxing. Desta vez não é uma máquina de diagnóstico, mas sim uma máquina para fazer a troca do fluido de trabões. Aí está ela, JLW, a marca desta máquina que faz a sucção do fluido de trabões. Vamos então fazer o unboxing e vou-vos mostrar como é que esta máquina funciona. Então quem hoje vai ter o prazer de abrir aqui, ou de fazer aqui o unboxing, é aqui o Pedro. Pedro, podes abrir então minha caixa para mostrar ao pessoal. Posso tirá-la cá para fora. Aqui dentro tem um pequeno livro de instruções. Vocês podem ver alguém, eles se preocuparam-se em colocar aqui um livrinho com as imagens de como fazer o procedimento. Aqui temos que colocar uma entrada de encaixe rápido para a mangueira do ar. Esta entrada não vem com o conjunto da máquina, para que a máquina tenha um custo mais baixo. Isto vocês encontram em qualquer lado. O Pedro vai então colocar aqui este encaixe. Convém aplicar então um bocadinho de teflão. Aplicamos então, enroscamos aqui na máquina. A chave é uma 14 neste caso. A máquina ligada já ao ar comprimido. Reparem que a máquina vem com este tubinho transparente. Para que? Para facilitar a visão do fluido dos trabões. Como é que ele se dá a sair. Em primeiro lugar, ele irá a sair mais escuro. E depois, quando sair clarinho, significa então que a parte daqui desta roda, ou seja, a tubagem e o bombite já está com óleo novo. Podemos então fechar e fazer o mesmo procedimento às outras 3 rodas. Pessoal, temos já então aqui a máquina prontinha para começar a fazer a sucosão no fluido. Reparem aqui que ela já está com algum óleo. Foi dos textos que nós estivemos a fazer agora. Para ver então como é que a máquina funciona ao certo. E fizemos aqui uma adaptação. Colocamos aqui um elástico. A máquina fica suspensa aqui. Reparem que ela traz aqui este adaptador. Pedro vai abrir então agora ali o sangrador. Para deixar sair o óleo. Ele já pressionou aqui a pistola. Reparem que o óleo velho começa a sair. Ou fluir, como queiram chamar. Atracou aqui. E ele não precisa de estar com a mão na máquina. Ela faz o trabalho sozinha. Só necessita então depois uma pessoa confirmar como é que está o fluido lá em cima no depósito. Para não deixar apanhar-a no sistema. Ela agora fica então a fazer o vácuo do fluido. Voltei-meia. Controlarmos então o fluido lá em cima para não deixar faltar. E fazemos então assim a troca do fluido de turabões por vácuo. Foi um vídeo aí que vai servir para muita gente. Para quem quiser encontrar esta máquina. Teremos no nosso site. TiagoRoxalto.pt Um baixo custo que irá ajudar muita gente aí no vosso dia a dia na oficina. Forte abraço para vocês e até ao próximo vídeo.